Bem, meus amigos de Buritirana, estamos chegando em mais um momento importante da democracia no nosso país. São as eleições municipais. Aqui na Convenção de Buritirana, nós estamos homologando o nome desse bravo jovem, companheiro doutor André. Ele, com certeza, está preparado para fazer um grande trabalho no município e eu tenho certeza que ele será um grande prefeito. Doutor André, médico, doutor André, homem, doutor André, de família. Esse jovem, com certeza, junto com todo o nosso grupo político, irá ajudar muito a cidade de Buritirana. Ele, como prefeito, o parceiro dele no governo do Estado, o governador Flávio Dino, o deputado Marco Aurélio, todos os deputados que são da base do nosso governo, com certeza, ajudarão o doutor André. E lá em Brasília, nós estaremos juntos, fortes, para que a gente possa continuar trabalhando para o Buritirana. Tenho certeza que no dia 2 de outubro, todos vocês irão nos ajudar e eu peço a ajuda de vocês. 65, doutor André, Buritirana, para avançar.